Música Presta mais uma de Cícero Vieira Eu sinto pena de você Para o meu amigo Zairan Lá em São Paulo Amiga, por favor, espere um pouco Eu tenho algo para lhe falar Me desço a dois minutos do seu tempo Não custa nada a gente conversar Preciso ouvir da sua própria boca Que mal lhe fiz para me odiar assim Se sempre me tratarei como uma deusa Por que falar tão mal assim de mim? Não tenho mais a sua adolescência Mas tenho ouro da dignidade Caráter não se cumpre em toda venda Respeito não se dá por oferenda Orgulho nunca foi felicidade A vida não é sempre um mar de rosas Nem tudo que se quer se pode ter Querer não é poder A vida está me oferecendo Depois o tempo passa a me cobrar Você ficará velha com certeza Os anos levarão sua beleza Ali não vai poder mais se orgulhar Não pude ser pra sempre ao seu amado Meu sonho nunca se realizou Meu sonho nunca se realizou Meu coração lhe deu amor sincero O céu brincou comigo e me enganou Eu não lhe prometi E nem tenho muito luxo pra lidar Estou desiludido com o seu respeito A gente paga caro por me amar Saúde não se tem por toda vida O tempo passa sem a gente ver Você agora enxerga o meu defeito Mais tarde ficará do mesmo jeito No fundo eu sinto pena de você É mulher O tempo vai passar Você também vai ficar velha Aí quando essas rugas Que aqui estão no meu roxo Aparecerem no seu Você vai se lembrar De tudo isso que eu estou lhe dizendo agora Eu não queria Mas infelizmente Ou você morre agora Ou tudo isso vai acontecer com você Eu queria ver você chorar Eu sinto muito a pena de você Eu sinto muito a pena de você